Oi, pessoal! Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estão assistindo a minha aula aí. Então, vem comigo, pessoal. Vem assistir essa aulinha. Olha que ficou um arraso esse porta-pano de prato. Então, se você ainda não é inscrito, se estreva e aciona o sininho pra receber notificações. E vocês que já são inscritos, você que tá entrando agora, gente, curte, compartilha, deixa o seu recadinho. E vem comigo. Vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo, do começo ao fim, dessa aulinha de hoje. Olha aí, renda extra, olha que arraso que ficou. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai vender muito. Então, vem comigo, vem fazer essa aulinha e um grande beijo! Oi, meninas! Oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estão assistindo a minha aula aí. Bem, como vocês viram aí no começo do vídeo, ficou um arraso, né? Esse porta-pano de prato, certo? E esse porta-pano de prato, ele é cheio de florzinha bem miudinha, bem pequenininha. Então, vamos lá. Eu tenho essas florzinhas aqui que eu já dei uma adiantada, certo? E elas ficam desse jeito aqui, olha que gracinha, certo? E os círculos são bem pequenininhos, tá? Qual o tamanho desse meu círculo? Esse meu círculo aqui, ele tá com, ó, três centímetros de diâmetro, ó, certo? E cada florzinha, ela vai cinco círculos, tá? Um, dois, três, quatro, são cinco círculos. Que jeito que eu fiz essa minha florzinha? Então, vem comigo e vem fazer essa flor aqui comigo. Então, aqui é o seguinte, ó, uma dobra, ó, uma dobra, e aí eu vou fazer o alinhavo aqui nessa parte de baixo aqui, ó, na dobra, ó. Onde tem a dobrinha, é onde eu vou fazer o alinhavo, certo? Não é um alinhavo grande, mas também não é, não precisa ser aquele alinhavo bem pequenininho. Tô usando a linha de pipa, mas vocês podem usar a linha que vocês tiverem aí em casa, tá ok? Ó, e aí, leva lá pro final, não vai arrematar, eu só alinhavo, ó, alinhavo, ó, alinhavo e levo lá pro final, ó, isso aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa com as outras três e já volto pra gente finalizar. Ó, pessoal, desse jeito aqui, ó, estão todas no mesmo fio, feito isso, eu vou levar ali pro final. Ó, levo aqui pro final, puxo, e vou arrematar aqui, ó, vou dar um nozinho, ó, certo? Segura aqui, e dou um nozinho, ó, é isso aqui, tá ok? Feito isso, corta a linha, ó, e é isso aqui, ó, gente, ó, certo? Fez isso aqui, quantas florzinhas eu fiz, ó? Fiz nove flores e todas coloridas, ó, tudo colorido, ó, certo? Fiz laranja, fiz laranja com bolinha, rosa com florzinha, fiz tudo colorido, azul listrado, azul com bichinho, tudo bem colorido, tá ok? Então, feito isso, reservo. Fiz nove flores, tá? Não sei se eu vou usar as nove, se eu vou colocar um pouco menos, mas aí a gente vai saber na hora da montagem, ok? Feito isso, eu vou pegar as folhas, ó, então aqui eu vou com a folha, a minha folha tem seis e meio, ela tá com seis e meio, e o que que eu vou fazer aqui nessa folha? Ó, uma dobra, duas dobras, ó, é isso aqui. Feito isso, faço um alinhavo aqui nessa parte arredondada aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Arrematou, vem aqui, ó, e faço um alinhavo. Alinhavou, corta, corta aqui e corta aqui, ó. É só isso aqui, certo? Vocês irão fazer isso com todas as folhas, tá? Ó, pessoal, eu vou fazer sete folhas, tá? Já fiz uma, vou fazer as outras e volto pra gente já começar a montar, ok? Então, volto já. Ó, pessoal, todas as folhinhas estão prontas, ó. Foram dois, quatro, seis, sete. São sete folhinhas. Feito isso, aí agora a gente vai pregar, aqui, ó, um tecidinho, certo? Pra gente embrulhar o nosso CDzinho, tá ok? Qual o tamanho desse meu tecido aqui? Ele tem 22, tá? É o tamanho de sempre, ó. 22 centímetros de diâmetro, tá ok? Certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó. Vai fazer um alinhavo. A gente vai fazer um alinhavo. Eu tô usando a linha de pipa, mas vocês podem usar a linha que vocês quiserem, tá? E o tecido também, tá, gente? Não tem, assim, um tecido certo. Que nem as florzinhas eu usei tecido de algodão, tricoline. As folhinhas eu fiz de oxford. Esse tecido que eu vou usar aqui pra embrulhar esse nosso CDzinho. É tipo do... Ah, esses tecidinhos furadinhos. Olha que bonitinho, ó. Mas vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, tá ok? Então, eu vou terminar de fazer o meu aqui e já volto pra vocês verem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra montagem? Vamos pra montagem agora, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra montagem? Vamos pra montagem. Eu peguei aqui o tecidinho verde, floridinho. Peguei o retângulo, tá? Esse tecidinho aqui eu vou usar. É aquele que eu uso pra... Pra colocar a argolinha. Quem me acompanha aí já sabe. Então, esse aqui é o da argolinha. Mas quem quiser colocar uma fita de cetim, de fora a fora, fica a critério, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer, ó. Passo cola. Passo tinta, ó. Eu só passo cola, ó. Isso aqui. E aí, aqui em cima, eu passo cola. E coloco a fitinha de cetim, ó. Que é aquela fitinha que vai prender lá no prego, no parafuso, né? Vai depender do que a cliente de vocês tem aí, ou que vocês, quem estiver fazendo pra você, né? De repente, você tá fazendo pra se presentear, pra sua cozinha ficar mais bonita. Então, na mesma direção, ok? Feito isso, eu peguei esse tecido aqui, que ele é estampado, ele parece de cestaria, certo? Então, eu vou fazer, ó. Qual o tamanho desse meu tecidinho? Ó. Vou passar a medidinha dele. Ó. Ele tem 15 centímetros de diâmetro, ó. Ele tem 15, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma dobra, certo? Outra dobra, ó. É isso aqui, ó. Ó. Uma dobra, duas dobras, ó. É isso aqui, certo? Mas, quem não tem esse aqui de cestaria, pode pegar um tecido marrom, vai ficar super bonito também, tá bom? Ó, vou dar um piquezinho de cola. E dobra aqui, ó. Aí, ele já fica parecendo um vazinho, ó. Esses dias mesmo, eu já fiz um trabalho, já. Só que lá, eu utilizei... Lá, eu fiz como se fosse uma cesta de... De fruta. Hoje, aqui, eu estou fazendo como uma cesta de flores, ó. Tá? Então, é isso aqui. Feito isso, vou colocar cola, ó. No contorno dele. E coloco bem aqui, ó. Certo? Desse jeito aqui, ó. Ó, meninas. É isso aqui, ó. Ok? Até aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, feito até aqui, nós vamos mexer agora com as florzinhas, tá? Então, vamos... Ops, ó. Então, vamos lá. Vou colocar quatro aqui, ó. Quatro florzinhas aqui na parte de baixo, ó. Vocês vão distribuindo, ó. Vamos ver quantas vai dar, né? Ó. Quatro florzinhas aqui. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Com três. Ó. Isso aqui, ó. Certo? Aí, agora, eu venho aqui finalizando com uma laranjinha, ó. Olha aí que arraso que fica, gente, ó. Nosso vazinho de flor. Ok? Feito isso, aí eu vou pegar as minhas folhas. Passo em cima, passo embaixo. E vou entrar com elas aqui, ó. Não sei se vou colocar todas, tá? Mas aí, a gente vai distribuindo aqui, vê, ó. Passo em cima e passo embaixo, ó. E vou colocando, ó. Certo? Vou encaixar as minhas folhas aqui e volto pra vocês verem como ficou. Então, eu volto já. Olha aí, pessoal, que arraso que ficou. Muito lindinha. Aí, agora, eu peguei meia pérola. Mas, quem não tiver meia pérola, pode usar botãozinho. Tá? Vai ficar super legal. Aí, agora, aqui, eu vou fazer os miolinhos, ó. Vou colocar um botãozinho em cada um, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Certo? Vou colocar o miolinho nos meus e você fica aí pra me acompanhar até o final. Aqui arraso que ficou, fica muito bonitinho. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar um sisal. Ó, um lacinho de sisal. Mas, vocês podem colocar do que vocês quiserem, tá? Ok? Pode ser um laço de fita. Pode ser um laço de juta. De que mais? É... De rendinha. Vocês... Fica a critério de vocês aí, como vocês querem o laço de vocês. Mas, olha que arraso que ficou o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, tá? Não esquecendo aí de curtir e compartilhar. Deixa o seu recadinho aí pra mim, que eu sempre tô respondendo. Certo? E aguardem que logo, logo vem mais. E um grande beijo no coração de todas e tchau, tchau. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...